Você está escondido, você vai se abraçar no seu corpo Eu sou o Senhor, você é nossa porta e ele Eu sou o Senhor, você está escondido, eu sou a nossa porta Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu tenho a dor de ir, eu posso me esconder Se tantos inimigos vêm me destruir Se as tempestades querem dar o olhar Se tão frustrados são os que tu tens pra mim Mas em ti há um lugar onde eu protegi e deixarei E não temer Me cairão ao teu lado, mas eu não me apagarei Não me apagarei A mim estarei no esconderijo O Senhor, o Senhor, o Altíssimo Se eu, Senhor, venha ao meu refugio De minha louca reza Onde vem que eu nunca estou Amém. 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 Amém.